Rapaz, tô aqui puto da vida e preciso fazer um desabafo porque se eu não falar na internet que é o único território livre nesse país, pelo menos por enquanto, eu não posso falar em lugar nenhum. Ó, são quase 8 horas da noite, eu voltando do trabalho, saí de João Pessoa, tô aqui em Recife agora, saí de João Pessoa 10 horas da manhã, vim direto pro trabalho, trabalhei, gravei hoje o dia todo, saí já umas 7 horas, 6 e pouca da noite do trabalho. Fui parado numa blitz. Nesta bendita desta blitz, eu fui parado porque estava com a lanterna esquerda dianteira, o farol dianteiro do carro, né, do lado esquerdo, queimado. Tudo bem, reconheço o meu erro e eu acho que a gente tem que arcar com as consequências. Mas qual é a intenção dessas leis desse país? A intenção é educar ou a intenção é comer dinheiro? Porque se fosse perto do carro, eu tinha recebido uma advertência e tudo mais e me dado um tempo hábito pra poder trocar a porra da lanterna. Agora, se a intenção for comer dinheiro, porque vê o que eu vou ter que fazer. Eu tenho 3 dias pra trocar a lanterna, tudo bem, eu tenho que trocar a lanterna que eu não vou estar andando com o carro cego, né? Mas aí eu vou ter que ir no Detran, pagar uma bendita de uma vistoria pra o cabo olhar e dizer, realmente, tem a lanterna, pegue seu documento de volta. Meu amigo, enquanto cidadão brasileiro, olha, eu, poucas pessoas aqui que estão vendo esse vídeo me conhecem, mas quem me conhece sabe que quando eu tô errado, que levam uma chamada, eu fico na minha, eu tô me sentindo roubado, eu tô me sentindo estorquido, eu tô me sentindo, sabe, usurpado por esta tabaca deste país. Olha, esse Brasil tá uma zona. Por quê? Se a intenção disso aqui fosse educar, eu tinha recebido uma advertência. Agora, no meu ponto de vista, a intenção só pode ser comer dinheiro. Por quê? E aí o dinheiro que a gente paga das multas, o dinheiro que a gente paga dos negócios, tá indo pra ser encontrado em maleta na casa do povo, em bolsa de viagem. Vê que zona? Vê se dá certo ser cidadão de bem? Agora, se eu tivesse batido o carro com o rabo cheio de cachaça, se eu tivesse pintado miséria, subindo nu dentro do carro e dançado, em cima do carro e dançado com o carro em movimento, aí era tudo bem. Por causa de uma lanterna, pô. O dinheiro já tá curto, no dinheiro nem sobra. Nem sobra o quê? O dinheiro não dá nem pras contas. Quanto mais pra tá pagando fuleiragem, né, de 130 reais de uma multa, e ainda uma porra de uma bisturinha, por causa de olhar e ver que tem uma lanterna. Meu amigo, esse país não é sério, esse país tá desmoralizado. Olha, é o cidadão brasileiro. Tô me sentindo o mais idiota, o mais estúpido, o mais roubado desse mundo. Por quê? Se eu não pagar essas tabacas todas aí, quarta-feira eu não vou poder mais andar no carro, o Corrista, levar outra multa, porque eu tô sem documento. Vique, Brasil! Se você concorda com isso aí, compartilhe. Vamos fazer com que esse vídeo chegue. Ao máximo de pessoas é possível. Presta atenção, minha gente. Acorda que esse país, só falta o som e as meninas dançando, que o cabaré já tá feito. Pronto, compartilha isso aí, por favor.